A gente vê muito corredor que, principalmente quando está evoluindo para treinos mais longos e tudo, ou está em uma estágio de treino mais longo, o cara sai sempre quebrado de um longão ou de uma prova longa, aquele pô, fui fazer um longão ou fui fazer uma meia maratona, até corredores experientes, às vezes reclama de passar três dias quebrado, com a parte muscular, mas assim, não é algo que acontece uma vez ou outra quando você pega mais pesado, mas eu vejo alguns colegas que é recorrente, o cara não pode fazer algo longo, que sente dor, está faltando alguma coisa no treinamento desse cara, na condução alimentar, descanso? De certa forma está faltando preparação, se o cara está ficando tão quebrado assim após a prova é porque ele não estava tão bem preparado para desempenhar o que desempenhou. Ele pode também ter feito uma prova, fora da parte cardiovascular, da preparação, na parte muscular em si, ele pode não ter se alimentado bem, se hidratado bem, o que gerou um desgaste maior no organismo dele também e também após a prova, também não ajudou, não acelerou o processo da recuperação, não dormiu bem, não comeu bem, não fez uma... Não bebeu uma água, não se hidratou bem, então isso demora todo o processo de recuperação. Essa questão da dor, de quanto tempo vai demorar para parar de doer, para me recuperar, depende de todos esses fatores. A performance em si não é uma coisa só, não é só a questão da técnica, não é só a questão da idade, do cara ser novo, é muito mais coisa. Até essa questão muscular, cabe até um papo só com o nutricionista para falar de alimentação voltada para a recuperação muscular, tem muito assunto a tratar a respeito. O tipo de nutriente, a hora do nutriente mais adequado, o que você está precisando mais nesse momento de muita intensidade, de baixa intensidade, como é que seu corpo se adapta e cada corpo se adapta de uma forma diferente. Se eu vou precisar de muito carboidrato trabalhando a 80% da minha frequência cardíaca máxima, se eu vou precisar de mais gordura, o que que eu faço, como é que eu faço para ter uma melhor resposta. Cara, é um mundo muito grande, que a gente não pode reduzir isso simplesmente à técnica de corrida. Tchau.